Gente, eu tô aqui hoje, amanhã é assim, amanhã acompanha os filhos, o esporte. Nossa vida começa muito cedo, hoje tá tendo torneio de hóquei, o Joshua tá lá na pista jogando e eu tô toda de Brasil, gente, ó, sabe por quê? É um dia muito decisivo pro Brasil, gente. Gente, olha, vota consciente, saiba que, sabe, pede a Deus muita sabedoria, o seu voto, por mais que seja tão rápido, em questão de segundos você vai fazer um voto, mas a consequência dele você vai pagar por muitos anos, sabe? Então, vota consciente, lembra uma coisa, gente, o comunismo acabou com muitos países, então não vota em nenhum partido comunista, nenhum partido da esquerda, sabe? Mas vota por aquela pessoa que você sabe em quem tem zelo pela família. Então, gente, se liga e seja muito atento. Olha, quem tem zelo pela família, quem tem zelo pela Igreja de Cristo, nesse sim você vota. Muita atenção, gente, cuidado, vigia, pra depois você não pagar as consequências. A gente colhe tudo que a gente planta.